Conheça o Chevrolet Cruze 2023 na versão de entrada LT, confira tudo que ele entrega de equipamento de série e seu preço atualizado E a versão LT do Chevrolet Cruze 2023 é a versão de entrada e vai te entregar aqui um conjunto ótico com farol de dupla parábola com lâmpada simples E essa versão não conta com DRL, posicionado aqui abaixo você vai ter farol de neblina com lâmpada aloja com essa moldura em cromado Conta com rodas de liga leve aro 17 polegadas, retrovisores na cor do veículo e também com piscas integrados E falando já de segurança ele vem de série com 6 airbags, controle de estabilidade e tração, assistente partida em rampa, sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré Além de contar com a regulagem elétrica dos faróis, além dos itens obrigatórios exigidos por lei Entrega o visual aqui na traseira mais simples que as demais versões, não conta com assinatura em LED, as lanternas aqui são com lâmpadas halógenas simples Logo Cruze da motorização turbo, a gravatinha da Chevrolet em dourado e aqui da versão LT do lado direito Mais abaixo vai trazer aqui um refletor, sensores de estacionamento traseiro e também câmera de ré posicionada aqui logo acima da placa O porta-malas tem capacidade de 440 litros, conta com iluminação interna todo forrado O tanque de combustível tem capacidade de 52 litros e esse carro tem peso aproximado de 1300 kg E se você gosta de novidades automotivas assim como essa, se inscreva aqui no canal e deixe seu like A gente traz 3 vídeos de lançamentos toda semana de todas as montadoras com preços, versões e opcionais por versão Um ponto forte desse carro é seu consagrado motor 1.4 turbo, que gera uma potência de até 153 cv quando abastecido com estanol E um torque de 24,5 kgfm, associado a uma transmissão automática de 6 velocidades em todas as versões do Cruze da linha 2023 E o consumo dele segundo o Inmetro? No etanol na cidade 7.1 e na estrada 9.6 Com gasolina cidade 10.5 e na estrada com gasolina 14.3 Mas eu já consegui testar um carro desse na rodovia com gasolina, consegui fazer médias de 16 km por litro Mantendo uma velocidade de 100 a 120 km por hora Se você já teve um Cruze, comenta aqui embaixo qual que é o seu consumo real E outro ponto forte aqui do Cruze na minha opinião é a sua construção É um carro muito bem construído com acabamentos internos com materiais de boa qualidade E se você não gostar do vídeo não precisa nem deixar o like Mas deixa aqui nos comentários se você é inscrito ou não no canal A versão LT de entrada já entrega em revestimento dos bancos com acabamento em couro Você pode ver aqui que na parte do encosto das portas traseiras já traz acabamento em couro Maçaneta em cromado O espaço aqui para os passageiros traseiros é muito bom para a categoria Conta com alças de apoio lá para o carona e também com luz de cortesia Para você ter ideia de espaço, tem 1,70, banco posicionado aqui na coluna B e sobra tudo isso Então conforto aqui para os passageiros traseiros não é o problema Entrega aqui um túnel central baixo, um pouco largo Uma tomada 12V, não tem nenhuma saída USB aqui para a traseira Conta com porta revistas Porta dianteira tem esse pino na parte superior que tem gente que não gosta Comenta aí Vai entregar aqui maçaneta, cromada, comando de travamento e destravamento, retrovisor elétrico Em curso da porta aqui com acabamento em couro Detalhes aqui em cromado nos comandos vidros elétricos, saída de som e porta objetos E aqui nós temos os vidros, aqui nós temos os bancos dianteiros com acabamento em couro Costuras brancas aparentes E tem aqui ajuste de altura para o banco do motorista manual E o volante também conta com ajuste de altura e também de profundidade Comandos de acendimento do conjunto ótico, farol de neblina, lanterna de neblina Ajuste do facho elétrico do farol e aqui de intensidade do painel Não tem acendimento automático do farol Detalhes de acabamento em cromado, aqui revestimento em couro Material suave ao toque na parte superior do painel Então cuidado aqui de construção do cruz chama atenção Temos aqui um porta-luvas com iluminação interna Volante com revestimento em couro Vem com direção elétrica aqui extremamente leve e confortável Comandos do piloto automático e limitador de velocidade E aqui do lado você tem os comandos para acessar aqui as funções de telefonia Multimídia aqui para aumentar e diminuir o som atrás do volante E essas setas aqui para você selecionar as funções do computador de bordo Mantém o mesmo painel de instrumentos contando com o contagio do lado esquerdo Computador de bordo ao centro, velocímetro analógico do lado direito E acima você tem aqui analógico o medidor de nível de combustível E também o nível de temperatura do arrefecimento Dito isso temos aqui acabamento com detalhes em cinza acetinado Essa é a central multimídia que vem na versão do Cruze LT Conta com OnStar e Wi-Fi a bordo E aqui acima você pode ver que tem o botão também do SOS Central multimídia tem compatibilidade com o espelhamento de Android Auto E também por Apple CarPlay E conta também com Wi-Fi a bordo E essa central multimídia tem tela de 7 polegadas Com botões fixos na parte inferior Já entrega o sistema de ar-condicionado digital e automático Que eu vou ficar devendo para vocês neste vídeo Mas vou mostrar nos próximos que tem mais versões do Cruze para vocês E aqui embaixo você vai ter uma saída USB E também uma tomada 12V e um porta-objetos Conta aqui com controle de estabilidade e tração O câmbio ele é automático de 6 velocidades convencional Com trocas sequenciais aqui na alavanca do câmbio E tem também detalhes de acabamento em cromado Conta aqui com freio de estacionamento manual com revestimento em couro no acabamento Dois porta-copos aqui do lado e também o do porta-objetos Encosto de braço com revestimento em couro E no seu interior você tem aqui um porta-objetos Quebra-sol para o carona com espelho oculto e iluminação Luz de cortesia convencional, retrovisor interno convencional E para o motorista um espelho interno com iluminação E o Cruze LT para o estado de São Paulo tem preço na casa dos R$ 141 mil E agora que você já conhece os preços e equipamentos do Cruze 2023 Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião E pretendendo adquirir veículos Chevrolet aqui da região da Grande São Paulo Consulte preços e condições no telefone aqui abaixo Com o parceiro do canal que nos apoiou cedendo o veículo para filmagem E fique ligado para mais versões do Cruze 2023 aqui no canal E até a próxima